Fala pessoal, tudo bem? Meus amigos, estou aqui para falar sobre San Antonio Spurs e Phoenix Suns, as duas equipes voltaram a se enfrentar depois daquele último jogo polêmico, onde o Spurs ganhou, só que muita gente disse que só ganhou por conta dos erros da arbitragem, foi um jogo bem polêmico que acabou gerando muita discussão, eu já dei a minha opinião sobre esse jogo aqui no canal, não vou me estender muito nesse assunto, para mim rolou falta ali naquele último lance em cima do Duran, a arbitragem para mim errou naquele lance, só que eu não acho que o Spurs só ganhou por conta desse erro, eu acho que o Spurs teve muito mérito naquela vitória, mas não vou me estender muito nesse assunto, e aí as duas equipes voltaram a se enfrentar e o resultado foi o mesmo, o Spurs ganhou de novo do Phoenix Suns 132 a 121, e detalhe, o Phoenix jogou em casa, teve Kevin Duran, teve Nurt e teve a volta do Devin Booker, Booker voltou bem de lesão, jogou muita bola e mesmo assim o Phoenix perdeu, e dessa vez o Suns não tem o que reclamar da arbitragem, arbitragem, a arbitragem teve zero influência no resultado, então não tem do que o Phoenix reclamar, se o Phoenix quiser culpar alguém por essa derrota, pode culpar o Embanyama, porque o Embanyama, ele foi o culpado por essa derrota, porque o que esse moleque jogou hoje foi uma coisa monumental, velho, poucas vezes eu vi um novato fazer o que o Embanyama fez hoje, poucas vezes, cara, que atuação do Embanyama e grande vitória do Spurs, o Spurs agora tem campanha positiva, 3-2, e o Phoenix campanha negativa, 2-3. Bom, vou falar sobre o jogo, vou falar bastante sobre o Embanyama também, porque o moleque merece, o moleque merece, depois do que ele fez hoje, merece demais, então deixa o like, se inscreve e vamos começar. O Spurs dominou o primeiro quarto, o Spurs teve um primeiro quarto muito forte, conseguiu ser muito agressivo na defesa, forçou turnover, capitalizou bem em cima dos turnovers que forçou o contra-ataque do Spurs, matou o Phoenix Suns, matou o Phoenix Suns, nos dois primeiros minutos, o Spurs conseguiu uma run de 10x0, velho, 10x0. O Phoenix até conseguiu responder com o Kevin Durant, Durant marcou ali 9 pontos seguidos e conseguiu diminuir um pouquinho o prejuízo, só que o Spurs não deixou o ritmo cair em nenhum momento, pressionou o Phoenix Suns durante todo o quarto, e ainda conseguiu, ali nos últimos 4 minutos, adicionar a bola de 3. A bola de 3 do Spurs começou a cair, Keldon Johnson, o Devin Vassel, o Seth Osman, mataram boas bolas de 3, e o Spurs fechou o primeiro quarto, vencendo por 39x20. 39x20, fora de casa, tá? É um detalhe muito importante. No segundo quarto, o Spurs seguiu muito agressivo, com um volume de jogo muito grande, rapidamente colocou 20 pontos de vantagem no placar. O Embanama acabou com a defesa do Suns no segundo quarto, acabou com a defesa do Suns, o Embanama operou muito bem em pick and roll, impressionante como ele consegue criar no pick and roll. A leitura dele na hora de fazer o bloqueio, nossa, cara, é lindo de se ver, viu? É lindo de se ver. Flutuou muito bem ali no garrafão, muita liberdade, o Popovic dando total liberdade para o Embanama fazer o que ele quiser no ataque, e como ele é um cara muito inteligente, a partir do momento que você tem um cara tão inteligente como o Embanama, com a vantagem física que ele tem, tendo a liberdade que ele tem, putz, cara, assim, é a receita do sucesso para o seu time. Se você tem o Embanama no seu time, é só deixar ele livre, é só deixar ele tranquilo, é só dar liberdade para ele que ele vai conseguir criar. E foi o que aconteceu. O Embanama dominou ali o garrafão, fez o que quis, gerou muito jogo, distribuiu ótimos passes, e o Spurs conseguiu abrir 53 a 28. E vale dizer que o Embanama, ele está arremessando muito bem na média distância, tá? Já era algo que ele fazia antes, só que parece que ele, sabe, refinou ainda mais esse seu arremesso na média distância. Esse seu arremesso ali nos cotovelos, sabe? Cotovelo direito, cotovelo esquerdo. Esse arremessinho dele ali está muito bom, está muito eficiente, está causando um estrago gigantesco. O Spurs abriu 53 a 28. O Devin Booker até conseguiu estancar um pouquinho ali a sangria com sete pontos seguidos, só que rapidamente o Spurs abriu de novo ali na reta final. O Embanama matou duas bolaças de três na reta final e fez o Spurs ir para o intervalo vencendo por 20. Outro arremesso que o Embanama está acertando muito é esse pull-up na linha de três na transição. Esse arremesso onde ele pega a bola na transição, para ali na linha de três e chuta, esse arremesso está caindo legal, viu? Esse arremesso que o Kevin Durant faz bastante, o Embanama também está fazendo e claramente ele está trabalhando muito nesse arremesso, porque está muito bom, está bem eficiente, está bem eficiente mesmo. O Spurs foi para o intervalo na vantagem, uma vantagem muito confortável, o Suns sentiu ali o baque, só que o Spurs acabou tendo uma baixa no intervalo. O Devin Vassel acabou não voltando do intervalo, ele acabou sentindo a virilha e parece que ele vai perder um tempinho aí, ele vai fazer uma ressonância magnética ainda nessa sexta-feira, mas o Popovic falou na entrevista pós-jogo que existe a possibilidade dele perder alguns jogos, parece que ele estava sentindo muita dor, então uma pena porque o Vassel estava muito bem na partida, o Spurs acabou perdendo ele, mas ainda tinha o Embanama. E aí, quando você tem o Embanama, tendo o volume que ele estava tendo, aí dá para você acreditar na vitória, mesmo perdendo o seu principal arremessador. Pois bem, o Spurs voltou sem Devin Vassel, o Malak Branham foi o substituto dele, e no terceiro quarto, o Spurs não foi tão bem como foi nos dois primeiros. No terceiro quarto, o Spurs teve ali uma quedinha de rendimento, o Embanama seguiu bem produtivo, ele chegou a colocar o Spurs 24 pontos na frente, conseguiu ali encontrar bons mismatches ali no garrafão, só que o Phoenix Suns pressionou, principalmente nos quatro minutos finais. O Devin Booker, juntamente com o Kevin Durant, mataram boas bolas ali na reta final, e o Phoenix conseguiu diminuir o prejuízo para 14 pontos. Então, o Spurs chegou a abrir 24, só que fechou abaixo o terceiro quarto. E aí, entramos no quarto período. O Phoenix começou o quarto período conseguindo ótimas posses defensivas, ótimas posses defensivas, e com o Booker, juntamente com o Diop, matando boas bolas de três, o time conseguiu cortar para 10 pontos ali nos dois primeiros minutos do quarto período. O Devin Booker pegou fogo, pegou fogo, conseguiu engatar uma sequência muito boa no ataque, e depois de uma bolaça ali na linha de três, saindo da screen, esse que é o chefe do Devin Booker. Esse arremesso saindo da screen ali na linha de três, marca registrada já do Devin Booker. Marca registrada. Matou uma bolaça linda desse jeito, e cortou a diferença para oito. O Spurs conseguiu responder, colocou ali de novo 10 pontos de vantagem, só que depois de um bloque absurdo do Duran, em cima do Sokan, o Devin Booker conseguiu achar um ótimo passe para o Diop, ali na transição, e na cravada, o Diop cortou para três pontos. Aos cinco minutos, o Kevin Duran matou uma bolaça de três, se eu não me engano, na cara do Sokan, inclusive, o Sokan acabou sendo o alvo do Devin Booker e do Kevin Duran, nesse quarto período, o Devin Booker fez ali um trash talk com o Sokan, o Kevin Duran também entrou ali na brincadeira, então o Sokan acabou sofrendo. Acabou sofrendo. Kevin Duran matou uma bolaça de três, aos cinco minutos, e cortou a diferença para um ponto, e logo depois, o Diop empatou a partida. Só que aí, o homem apareceu. Victor Wembanama apareceu nesse momento. ele começou acertando dois lances livres e metendo uma cravadaça na cabeça do Wilbanks e conseguiu colocar cinco pontos de vantagem para o Spurs. O Zach Collins apareceu super bem ali no garrafão e aumentou a vantagem para sete, isso faltando dois e trinta para acabar, e aí, o Wembanama matou o jogo depois de uma bolaça de três, de novo para cima do Wilbanks, e depois de acertar um arremesso lindo ali no mid-range, no cat and shoot, foi coisa linda, matou essa bola e acabou com a partida. O Wembanama, nos últimos três minutos do jogo, marcou dez pontos. Dez pontos. Extremamente clutch. E o detalhe, nesse jogo, ele alcançou uma marca impressionante. Com esses dez pontos nos últimos três minutos do jogo, o Wembanama ultrapassou Luka Dontich, Stephen Curry, Demar DeRozan e LeBron James, e é, hoje, o jogador com mais pontos no clutch time na temporada. nenhum jogador pontuou mais no clutch time do que o Wembanama nessa temporada. Muito decisivo. Muito decisivo. Essa vitória tem nome e sobrenome. Victor Wembanama. Esse foi o nome da vitória do Spurs. Devin Vassil teve um ótimo primeiro tempo, a defesa foi muito bem, o Tri Jones teve ali bons momentos, só que o cara da vitória foi o Wembanama. 38 pontos, 10 rebotes, 15 de 26 no fio do gol, 3 de 6 no perímetro e 2 bloques. Estamos falando de um novato, tá? Estamos falando de um adolescente, de um menino que meteu 38 pontos, 10 rebotes e 2 bloques contra um Phoenix Suns com o Duran, com o Devin Booker e jogando no Arizona. Quando eu falo que não existe comparação em relação ao Imbanama, é por conta disso, cara. E outro novato, sabe, consegue fazer isso? O Luca Donti, na sua temporada de Calouro, fez coisas parecidas, mas, velho, assim, é surreal o que o Imbanama fez hoje e é surreal o que ele tá fazendo nesses seus primeiros jogos. Sabe outra marca que ele alcançou hoje? Ele se tornou o primeiro novato a ter mais de 85 pontos, 35 rebotes e 10 tocos nos seus cinco primeiros jogos na NBA desde o Shaquille O'Neal em 1992. Ele é o primeiro novato a ter esses números desde Shaq em 92. E estamos falando de um dos maiores pivôs de todos os tempos. E detalhe, engraçado, né, ele alcançar aí essa marca do Shaq porque nos últimos dias foi o Shaq que cometeu o erro de tentar comparar o Imbanama com o Balbol. Então, é no mínimo irônico o Imbanama hoje bater aí essa marca do Shaq. É no mínimo irônico. É no mínimo irônico. Assim, eu não vou nem falar mais sobre o Imbanama porque senão eu vou ficar babando muito ovo do cara. E aí eu já sou conhecido como um dos maiores puxa-sacos do Imbanama então eu vou parar por aqui. A última coisa que eu vou dizer é se você é um dos caras que duvida do Imbanama que acha que ele vai flopar na NBA eu acho que depois desse jogo depois dessa atuação eu acho que o Imbanama ele merece pelo menos um voto de confiança do tipo cara para de desconfiar de mim eu estou jogando bem eu sou bom para de desconfiar de mim eu acho que o Imbanama ele merece isso depois desse jogo só isso que eu quero dizer para você que ainda duvida do Imbanama dá um votinho de confiança para o moleque moleque é bom moleque é bom bom demais extremamente especial raro e fantástico é isso para não deixar passar em branco o Phoenix Suns porque acaba que o Imbanama ofuscou os outros jogadores mas eu tenho que falar do Devin Booker Devin Booker voltou muito bem de lesão 31 pontos 9 rebotes 13 assistências o Point Booker é realidade Devin Booker na armação é muito bom tá é muito bom ele pegou a manha já da armação pegou a manha já fora o aproveitamento bizarro do Devin Booker mas isso já é normal dele o Devin Booker é um dos scorers mais eficientes da NBA 10 de 19 no field goal 5 de 7 para 3 jogou muito cara jogou muito a diferença que ele faz nesse Suns é muito grande faz muita diferença velho faz muita diferença o Devin Booker se o Imbanama não tivesse fechado o jogo do jeito que fechou muito provavelmente o Suns teria ganho e a gente estaria exaltando demais o Devin Booker só que pro azar dele a noite essa noite que poderia ser dele foi roubada pelo magrelão francês não tem jeito não tem jeito a noite é dele a noite é dele é isso meus amigos vitória do Spurs grande vitória do Spurs grande atuação do Imbanama e o pior que me falaram é que ele não ia dar certo engraçado é isso engraçado é que falaram pra mim garantiram pra mim que ele iria flopar é brincadeira bom o que você achou do jogo comenta aqui que eu quero saber se gostou do vídeo deixa o like se inscreve compartilhe mande para os seus amigos dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado que vai ter um link que vai te oferecer o NB League Pass com desconto com período de teste grátis League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga então se você ainda não tem garanta já o seu com todos esses benefícios e é isso a gente se vê mais tarde com o resumo da rodada grande abraço e até a próxima tchau tchau tchau